Meu nome é Maria Duarte Amiguti, sou atleta ginásia centralizada e participo agora no Jogos 2016. Eu acho que esse programa é muito importante porque ele dá apoio pra gente, não só apoio financeiro, mas com a parte de estrutura, de treinamento, a parte da área médica também tem muito apoio. E é muito bom ajudar a crescer no esporte, né? Isso com certeza é muito importante o nosso desempenho nas Olimpíadas.